Eu viro lata! Mais uma vez a história de um chapéuzinho Mais uma vez a história de quem pegou o caminho da moresta Teve que mudar sua festa Casa de uma gata perdida e um rato perdão Eu quase tenho tudo na mão Eu viro lata contigo Eu viro lata contigo Eu viro lata, eu sinto lata Não faço nada que na vida me maltrada Eu toco surto, eu canto mudo Também gostaria de ser aquela maminha sangrando Da tua boca descer Lata, eu viro lata Não faço nada que na vida me maltrada Eu toco surto, eu canto mudo Também gostaria de ser aquela maminha sangrando Da tua boca descer Lata, eu viro lata Eu viro lata, lata Eu viro lata, eu viro lata